Se engana quem pensa que a democracia é importante só na política. O ambiente de trabalho democrático também tem o seu valor. Mas as gerações mais velhas fazem gestão arbitrária, com as decisões sendo tomadas de cima para baixo, sem a participação dos envolvidos que acabam sendo impactados. Isso choca com as novas gerações, que procuram cada vez mais liberdade e autonomia. E não aceitam imposições, especialmente se elas não têm fundamento. No foco desse atrito de gerações está o modelo de tomada de decisão que não precisa ser impositiva e arbitrária. A advocacia solidária tem um modelo de decisão por consentimento, possui um mindset um pouco diferente, mais eficiente e inclusivo, mas ainda sofre muita resistência para sua implantação. Pensar o futuro da advocacia impõe as seguintes perguntas. Como a geração mais velha e a geração Z, que está entrando no mercado jurídico, vão se entender? O que é preciso fazer para mudar o modelo antigo para um outro que gere mais autonomia e liberdade? E como a mudança de mindset é uma oportunidade para fazer o seu escritório crescer mais rápido? Segue comigo e vamos responder isso nesse vídeo. Aqui falamos de direito, tecnologia e gestão para você mudar a sua vida. A advocacia tradicional é competitiva, exclusiva e conservadora. A imposição da autoridade pelas hierarquias de poder, onde quem manda é o mais velho ou quem pode mais. A nova advocacia, pelo contrário, é voltada para a diversidade e inclusão, e exige o respeito mútuo, independente da experiência, do poder ou da idade. É um choque cultural muito grande, que tem gerado tensões fortes, e terminando em grandes pedidos de demissões, em crises de saúde mental dos dois lados, e em um crescimento enorme de escritórios próprios e da advocacia autônoma. Além disso, a velha advocacia tem uma cultura de hard work. Ser workaholic é uma qualidade. Já para a geração Z, isso é um problema de saúde e ninguém quer isso para si. Ou seja, a conciliação da geração mais velha, geração Z, provavelmente não vai acontecer. As velhas práticas que estão ficando no passado, são sendo substituídas por organizações que fomentam a autonomia e o crescimento coletivo em um modelo solidário. Mas então, quais são as características da economia solidária? 1. Democracia e autogestão 2. Condições contratuais justas para os sócios, clientes e funcionários 3. Inclusão social 4. Relevância e preservação da regeneração do meio ambiente 5. Igualdade em todos os sentidos 6. Transparência 7. Integração das pessoas Democracia em uma empresa ou escritório é assunto para um curso inteiro. Mas o mais relevante é o modo como se tomam as decisões. E aqui, a advocacia solidária busca essa tomada de decisão por consentimento. Consentimento é a forma mais eficiente de se alcançar o apoio de todos. Consentir é quando a pessoa não se opõe. Mas ao mesmo tempo, ela decide junto e além de aceitar, ela se engaja na decisão. Os tipos de tomada de decisão são os seguintes. Consentimento, consenso, lei da maioria, cúpula ou a decisão arbitrária. Nas decisões que afetam a todos, sim, é importante serem compartilhadas. Conduzir um grupo tomando decisões que afetam a todos de forma arbitrária ou até a cúpula é ineficiente. Aos poucos, a organização vai perdendo a força, as decisões não são implementadas e as pessoas se importam menos com as novas decisões e até boicotam. Em todas as decisões, as pessoas sempre se colocam em três faixas. A de preferência, a de tolerância e a de objeção. Quando há objeção, é preciso rediscutir a proposta e tentar compor uma nova, mais aprimorada e com a participação de todos, que sejam contemplados, que contemplem a necessidade de todos e superem a insegurança daquele que levantou a objeção. Em geral, essa proposta fica mais rica e poderosa. Esse é o primeiro ponto de mudança para criar um ambiente com autonomia e liberdade. O outro ponto é o processamento de tensões. Tensão é quando a realidade existente e a realidade desejada estão cada vez mais longe. Em uma gestão tradicional, essas tensões em geral são reprimidas e afastadas. Na autogestão, ao contrário, são vistas como oportunidades. Por exemplo, um cliente gritando no telefone, indignado, é a realidade existente. Muito diferente do cliente mandando um presente de agradecimento para a equipe, que é a realidade desejada. Ao surgir uma tensão levantada por alguém, há um processo que já é pré-definido de conhecimento de todos, que faz essa pessoa estar segura para levantar essa tensão e saber que não vai ser reprimida ou condenada, muito menos demitida. Essas duas ideias são a base para a autogestão solidária da DVBox. São como a alma da empresa e definem com a força a sua cultura, que vem de dentro para fora, de baixo para cima. Essas são as ideias que a geração milênio tem inovado nos seus escritórios de advocacia e que verificamos um crescimento bem acima da média quando são implementados. Além da facilidade de atrair e reter talentos, fator importante para o crescimento acelerado. A questão do trabalho justo e do respeito ao meio ambiente também são relevantes na advocacia digital e na advocacia solidária. A redução do impacto ambiental, hoje com dezenas de milhares de advogados e funcionários, deixando de se locomover todos os dias para o escritório, reduz muito a pegada de carbono da classe jurídica. Ao mesmo tempo que o incentivo à advocacia digital, no modelo de escritório digital com baixos custos e crescimento profissional, é uma grande alavanca para a valorização profissional de todos os advogados e crescimento dos salários na advocacia. Se você é sócio de um escritório, todos esses pontos são diferenciais para atrair bons e jovens advogados para a sua equipe e acelerar muito o seu crescimento. É verdade que na economia solidária os preços de produtos e serviços são maiores às vezes, mas é a única forma de entregar com qualidade e manter os salários bons. Isso é o conceito de mercado justo, oposto ao selvagem livre mercado, o que é ótimo para a valorização da profissão. Por fim, é importante ressaltar quanto as parcerias entre advogados e escritórios eram raras há 10, 15 anos atrás e hoje é algo totalmente disseminado. Essas parcerias para crescer em oposição àquela concorrência acirrada da velha advocacia é algo marcante também na advocacia solidária e na advocacia digital. Busque aprender mais sobre gestão na advocacia com autogestão, aprenda que o modelo de comando e controle não é o único existente e você pode proporcionar uma realidade muito diferente para você e para a sua equipe, implementando os modelos de autogestão como a OA2, a sociocracia ou a holacracia. Se você quiser mais, entre em contato conosco aqui da DVBox, que teremos prazer em me ajudar. Advogue melhor com a DVBox.